Positivamente, começando com muita alegria, mesmo, mesmo, mesmo. Sabe por quê, gente? Eu tô com um convidado tão especial, que eu tinha tanta vontade de conhecer pessoalmente, de saber mais sobre ele. E, juro, olha, ele é pequenininho, mas é um grande homem já, que faz grandes coisas. É um pregador da palavra desde muito cedo. E olha, ele só tem 12 anos. Com vocês, Vitor Ota! Bem-vindo! Obrigado! É uma honra, é um prazer enorme estar aqui nesse podcast pra falar do amor de Deus, da graça de Deus. De tudo que ele vem fazendo nas nossas vidas e tudo que ele ainda vai fazer, em nome de Jesus. Então, é um prazer todo meu, Karina. Saiba que isso aqui, a palavra que resume hoje é a palavra gratidão. Gratidão pela sua vida, gratidão pela sua oportunidade, gratidão pro nosso Senhor. Gratidão por tudo. Eu tenho certeza que nossas vidas serão transformadas a partir de hoje e que nossas mentes serão abertas, nossos corações serão cheios do amor de Cristo mais do que já é. Vitor, eu falo que você inspira tantas pessoas desde tão cedo. E eu tinha muita curiosidade, muito assim, de fazer essas perguntas pra você. Me desculpa se eu vou te encher de perguntas. Mas a primeira coisa, eu queria saber como você começou, como você foi desperto pra pregar a palavra. Eu acho que isso vem do exemplo da sua família, com certeza. Mas como você foi tocado, como hoje em dia essas palavras, essa inspiração, esse dom que você já tem se manifesta pra tantas pessoas. Mas como tudo isso se manifestou pra você? Na verdade, eu comecei a pregar com quatro anos. Eu não sabia nem ler e nem escrever, mas eu pregava. Eu sempre acompanhava meus pais na igreja, eu via eles pregando. E a prioridade é que os pais são o espírito dos filhos. Então aquilo que os pais fazem, os filhos se sentem à vontade de fazer. Sendo bem ou sendo mal. De qualquer jeito, isso tem que acontecer porque os pais são o espírito dos filhos. Só que no meu caso, eu via meus pais pregando e eu senti essa vontade e desejo. E a primeira vez, na época, eu não sabia nem ler e nem escrever. Então eu falava pra minha mãe, Mãe, eu quero pregar sobre aquela mulher, aquele versículo lá da Bíblia. Aí ela ia na Bíblia e quando eu ia pregar, ela lia pra mim. E você começava a replicar. E é isso, e eu começava a contar isso. Meio que imitar, mas já senti. Isso, isso, isso. Então eu via, então naquela época eu não tinha meio que um, vamos dizer, um fundamento, né? Pra saber o que fazer, pra saber, né? Como eu tenho hoje, vamos dizer assim. Naquela época eu gostava, eu via muito minha mãe pregando, então eu imitava ela, né? E fui indo, fui indo, fui indo. E desde lá, pra minha primeira pregação, eu preguei 30 minutos e eu ganhei duas amas pra Jesus do casal na minha primeira pregação. E o engraçado é que eu tava no congresso e é uma revelação aí, ó, que pouca a gente sabe. Eu cantava corinho de fogo. Eu era daquele que cantava uma hora, uma hora e meia do corinho. Você já gostava de se expressar, né? Isso, isso. E eu cantava uma hora, uma hora e meia do corinho e puxava. Na época eu tinha um cabelo no ombro. Tinha um cabelão aqui, ó. E eu corinho, corinho. Até que eu, né, despertei esse querer pela palavra, né? Pelo esse dom e eu... Aí eu fui convidada pra cantar numa igreja e a mulher falou assim, ó, prega hoje. Pastor, no caso do meu pai, pastor, deixa ele pregar. Aí meu pai, não, mas ele não sabe pregar, ele só canta. Mas deixa ele, meu pai, não, mas ele não sabe. Aquela briga no meio do cu, tu sabe? E não deixa, ele não sabe. E até aí meu pai deixou. E aí eu preguei 30 minutos, ganhei duas amas pra Jesus e de lá faz nove anos que eu nunca parei de falar do amor de Cristo. E você já... Então você já era comunicativo. Você já tinha o dom da comunicação. Você não era uma criança tímida, vamos dizer assim. Não, não. No caso, isso já vem da minha irmãzinha, né? Que a gente completa o aniversário, eu já quero desejar as parabéns pra ela. Aliás, gente, olha, ele é um filho de três, né? Eles são três irmãos e os três já pregam. Isso, já tem um dom. A sua irmã menor tem seis anos. Sete anos hoje. Sete anos hoje. Eu já quero desejar as parabéns pra ela. Te amo, minha picheja, como eu chamo ela. Ai, que lindo. E... E o seu irmão maior está bom? É o Davi, 14. Vai fazer 16. Vai fazer 16 anos. E isso já vem de família, né? Porque dessa comunicação. Porque minha irmã, no caso, sete aninhos, mas ela é bem comunicativa. Você viu na live? É, espontânea ela é. Então, você já vem, sempre tive essa comunicação, esse dom da comunicação. E só foi uma, só foi um a mais, só foi um agregado, só foi um bônus essa comunicação pra aquilo que deu champanajado pra minha vida, né? Então, e esse bônus, eu acho que você já falou que veio do exemplo dos seus pais, né? De você ver a sua mãe pregando. O seu pai também pregando, né? Sim, sim. Meu pai, hoje em dia, ele já quer mais, ele dá aquela administração, mais de cuidar da família, mas ele prega, ele é canela de fogo, minha mãe também, né? Mas... Então, através do exemplo deles, você se inspirou, mas e o entendimento da palavra? Como que foi esse desenvolver pra você? Na verdade, eu costumo dizer que o trabalhar de Deus, nós não conseguimos explicar de forma de jeito nenhum. Só que o entendimento, é como eu disse, né? Minha mãe lia e... E te explicava ou não? Na verdade... Você já ia entendendo natural. Deixa eu te contar um negócio que ninguém sabe. O quê? Ninguém. Ninguém. Hoje vai ser a revelação que ninguém sabe. Ninguém disso sabe. Eu também não sabia até, o quê? Dois meses atrás. Jura? Perante Deus. Eu não sabia. Ela... Minha mãe chegou em mim e falou assim... É... Eu aprendo muito com você. Porque toda vez que... É uma honra, minha mãe... Eu gosto muito quando minha mãe me acompanha nas agendas, porque toda vez que eu falo que ela é minha inspiração, eu me inspiro nela, as pessoas perguntam... Eu tive várias... Duas vezes, ó... Jornalista da França, dos fulano, de São Paulo, e às vezes eu pergunto, com quem você se espelha? Eu sempre dizia, a minha mãe, porque o meu espelho vem dentro de casa, né? Eu vejo e ela diz uma vez pra mim, disse assim... Eu me espelho muito em você, eu aprendi muito com você. Eu falei, mas como assim? Você aprendeu comigo, sendo que a senhora já é pastora há anos? Aí ela disse assim... Deixa eu te contar uma coisa. Eu não sabia que Samuel era filho de Ana. Eu aprendi com você. Eu não sabia que Davi derrubou um gigante. Eu aprendi com você. Então, eu não sei o que me contou, não sei de onde eu vim, ouvi, eu não sei como aconteceu, como chegou na minha mente, mas eu sei que chegou e eu tô aqui. E ela aprendeu que Davi deu um gigante. Ela aprendeu que Samuel era filho de Ana. E olha que ela é pastora hoje, presidente. Então, eu fiquei com essa dúvida. Mas como você aprendeu comigo, sendo que você é uma pastora? Sim. Porque na Bíblia, pastor significa anjo da igreja, né? No mundo espiritual. Então, é um cargo muito forte. Que tem que ter muita sabedoria pra poder lidar. Então, eu falei, meu, como você aprendeu comigo, sendo que você é pastora? Ela aprendeu vendo da prática, vendo uma pessoa realmente em carne e osso, dando esse mesmo exemplo, né? Isso, isso. Eu moro perto de uma pizzaria de um amigo meu e a gente tava passando de uma andada pequenininha, meu. E ela falou assim, foi naquela pizzaria do fulano de tal que você me contou que Davi derrubou um gigante e que Samuel era filho de Ana. E foi ali que eu vi, foi ali que eu aprendi, foi ali que eu soube disso. E até hoje eu aprendo com você. Então, vamos dizer assim que, vamos dizer aqui dos quatro anos até os nove anos e eu não sabia explicar de onde vinha essa sabedoria. Agora, a partir dos nove anos, eu já tenho o meu professor de teologia, quero mandar um abraço pro pastor Felipe Rodrigues. Ele falou pra me citar o nome dele aí, como eu tenho muito respeito. Eu, gente, ele na verdade faz da teologia e interpretação bíblica, né? Então, a gente senta uma vez por semana, não há terça, a gente senta uma vez por semana e a gente discute a Bíblia, a gente faz muitas mensagens, né? Ele fala, eu falo um texto, ele fala, me dá o exemplo e daí que vem todas as mensagens. É importante você falar esse exemplo que você deu no comentário da sua mãe, né? Que foi aí que ela aprendeu. Porque muitas pessoas leem a Bíblia ou veem e não conseguem entender porque acham que são histórias, assim, fictícias, que não se representam no dia de hoje e tudo aquilo se repete com outras vivências, com outras histórias, mas é por isso que ali a gente encontra todo o ensinamento. Toda a resposta para todas as nossas perguntas. Para tudo, para tudo. E eu acho importante a gente ressaltar porque muitas pessoas falam, ah, você não pode pregar sobre aquilo que você não viveu. Mas você é um menino tão jovem e com certeza tem muitas coisas que você ainda vai viver e que você ainda não viveu. Mas mesmo assim, você já tem o entendimento para passar esse ensinamento para as pessoas. Mesmo talvez não tendo sofrido certas perdas e tal. E como que você sente essa responsabilidade e como que você se sente inspirado para naquele momento você passar a mensagem de algo que você não viveu em carne e osso ainda? Na verdade, eu costumo dizer que meu Deus cura. Eu prego que meu Deus cura. E a minha irmã, que faz aniversário hoje, ela teve uma doença chamada Biotividade. Essa doença não tem cura. O que é exatamente? Eu não tenho esse entendimento. Ela é uma bactéria no seu organismo. Na verdade, é uma falta de bactéria. Falou de bactéria que ao decorrer do tempo, os seus ossos vão roendo, você vai perdendo a visão, o paladar, aqui o olfato, a audição. Vai em detólito deteriorando. É, tudo. Seus órgãos e tal. E aí, eu tinha quatro, cinco anos na época e quando a minha mãe foi na pai, na pai, imagina você chegar na pai e ver que a sua filha tem uma doença e Deus falou assim, ó, você não vai contar para ninguém. Você só vai contar para o seu esposo e para o seu filho. Eu tinha cinco anos. Por que que Deus mandou ela contar algo para mim? Sendo que meu irmão era o mais velho. Sim, porque você já ia ter um entendimento e você ia cooperar de alguma forma com aquilo, né? Sim, claro. E aí minha mãe entrou em depressão pós-parto, meu, sabe que você vê sua mãe dentro de uma cama e tentando ajudar, mas não conseguia. E eu falava, mãe, para de ser assim, não fica assim. Naquele imbogê de criança, sabe? Mamãe, não para, não para, não para, vai, 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 não desiste, Jesus é contigo, Jesus, Jesus, Jesus. E ali ela foi animando, animando, animando e meu pai fez uma campanha no monte e quando chegou a segunda via do exame do pezinho dela, da minha irmã, estava lá embaixo, escrito Esther Ariel da Silva Alta, que é o nome dela. Não tem absolutamente nada. E você, a princípio, você só tinha recebido a notícia? Sim, sim. Ou você não fez algo específico? Na verdade, eu orava, 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 meu Deus, isso. E, meu Deus, eu chorava para ir para o monte para o meu pai, mas o meu pai levava alguns irmãos, né? Para ter mais força espiritualmente, meu Deus, e eu queria que passasse logo isso, mas Deus curou, graças a Deus. E meu irmão, o mais velho, ele morreu. Morreu, morreu, mas através de uma oração da minha mãe, Deus trouxe a vida dele de volta, ele ressuscitou. Como foi isso? O meu irmão dormiu, meu irmão sempre foi chegar na minha avó, sempre, sempre, sempre. Meu irmão nunca dormiu com a gente, com a minha mãe, no caso. Ele sempre dormia com a minha avó, sabe que ela pegou... Sua avó morava junto com vocês? Na verdade, a gente morou um tempo com ela, mas depois, né, algumas coisas aconteceram e a gente, na verdade, a gente parou, a gente pegou... Mudou de casa? É, mudou, mudou. E seu irmão quis ficar com ela? Não, mas a gente passou quatro anos, e quatro anos ele junto, junto, e sempre quando ele era pequeno, a minha mãe saía de casa e ia para a casa da minha mãe, da minha avó, isso aí, então, sempre foi apegado. E aí, minha mãe deixou ele na minha avó e ele dormiu bom, dormiu, dormiu bom e acordou ruim, demais. Do nada? Do nada. Aí, minha mãe chegou no médico boliviano e falou assim, ó, dormiu bom e acordou ruim. Aí, a gente falou assim, negligente. Minha mãe é da área, né, que hoje ela é formada. Falou, não, ele dormiu ruim, bom, e acordou ruim. O que aconteceu? Aí, ninguém sabe explicar, ninguém sabe... Internou. Internou, internou, e minha mãe orava três vezes ao dia no ovário sanitário, no banheiro, lá do hospital. De manhã, de tarde, de noite. Imagina ser orando e querendo e querendo que Deus faça e nada, e nada, e nada, e nada, e nada. Aí, minha mãe falou assim, ó, se tudo ficar tranquilo, se tudo tiver bons planos, amanhã só que ele vai para casa. Minha mãe deu glória, aleluia, saltou, pulou, rodou, piou, sabe aquela alegria? Meia hora depois, ruim de novo, morreu. Morreu? Parou. Batimento cardíaco. Parou. Aí, o médico veio dar notícia, minha mãe chorando. Ele chegou a ir lá, dar notícia? Porque, realmente... Chegou, minha mãe e minha avó chorando. Aí, o médico depois chegou e falou assim, ó... Eu não sei como eu vou falar isso, mas abraça teu filho, porque ele tá vivo. Gente... Então, assim, e agora, então, tipo assim, a gente prega algo que a gente talvez não tenha vivido ou que a gente já viveu, mas a gente não encontra a força no homem, a gente encontra a força de Deus. Ok, tem sete meses que eu perdi minha avó pelo câncer. Então, eu perdi minha avó numa quarta-feira, na segunda eu tive que pregar. Imagina você pregar pra 300, 400 pessoas, só que seu coração tá partido, seu coração tá triste, porque você perdeu uma parte de você e você, tipo, querendo não ir, porque sua carne não quer, sua carne não deixa, seus sentimentos não deixa, mas ao mesmo tempo, porque você não tem, abre aspas, força, fecha aspas, que não tem força pra você poder ir, você lembra, pô, ele tem um chamado. Se eu não for, vidas serão perdidas. Sim. Se eu não for, deixarão de... Vidas serão salvas. Então, sabe que você perdeu uma pessoa, gente querida, e depois você tem que falar que Deus cura, falar que Deus faz e... E por mais que a gente, né, que tem mente a Deus, que... Sim, sim. A gente sabe que as pessoas que aceitam Jesus, que aceitam a palavra, elas estão indo pra vida eterna. Por mais que a gente tenha esse entendimento, o nosso outro lado, né, humano... O lado carne. O lado da carne, ele sente falta daquele ente querido que você quer, aquele abraço físico, que você se acostumou a conviver, a ter aquela troca, né? E a minha mãe sempre dizia, ela sempre diz, ah, mas ela tá no céu, eu sei que ela tá no céu. Eu sei porque minha avó tá no céu, eu sei. Sim, a avó não foi pro céu, ninguém vai. Porque ela passou por dois câncer. Sete anos, só por isso? Não. Agora pergunta pra mim, querida. Quando que durante esses sete, até dez anos, quando que no câncer ela deixou de ir pra igreja? Nunca. Nunca. É o câncer batendo com o coração quase parando e ela adorando. 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 Então você sabe que você sente falta da carne de você dar um abraço na pessoa que você ama, só que hoje você não tem mais. É. Hoje você quer, mas você não tem. E o que você faz? Questiona ou você adora? É. Você desiste por conta de uma perca? Ou você decide falar, não, eu vou. Eu vou porque eu fui chamada pra fazer isso. Sim. E eu creio que naquele grande dia eu encontraria ela. Sabe? Então, a gente tem que ter isso, só que a gente... Por que que as pessoas não... A gente não... A gente perde, mas ainda adora. A gente perde, mas ainda prega. A gente perde. Porque a gente sabe que o nosso alvo é o seu. A gente faz isso pra Deus. E nada que nós fizemos pra Deus pode pagar aquilo que ele fez pela gente. Deu o seu único filho. Sabe o que? Você perder seu filho por amor de um povo ingrato. É. Porque vocês somos ingratos. Sabe que você ter o seu único filho, o seu bem querido, e você dá a ele. Simplesmente dá. Dá. Pra um povo ingrato. É. Pra um povo que não quer saber. É difícil demais, a gente já se preocupa em deixar o filho ir pra escola, em deixar o filho ficar com uma pessoa, às vezes, próxima que é desconhecida. A gente se preocupa todo o tempo. Eu falo como mãe, a preocupação com o futuro, a preocupação em viver nesse mundo que tá tão caótico e tão perdido. Você imagina. Você dá. Você dá. Fala, vai. Dá pro seu... Pra um povo ingrato. Pra um povo que não quer saber. Não é que... Ó, Jesus quer todo mundo, mas nem todo mundo quer Jesus. É. Então ele deu. E sempre eu disse nas minhas pregações. Jesus negou 33 anos do seu reinado no céu. Pra poder descer e ser crucificado. Ele negou. Ele falou, não, eu vou. Porque... Porque essa é a minha missão aqui. É a minha missão. É o meu propósito. Porque imagina se Jesus não tivesse morrido naquela cruz. Além de eu e você não existir, imagina ele ter morrido naquela cruz se ele não tivesse. Imagina. Se ele não tivesse nada em vista. Seria só Deus. A gente não conhecia, não pregaria sobre o Jesus. Sei que é a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas você não teria que pregar. O exemplo vivo, né? Isso, entendeu? Se ele não tivesse morrido naquela cruz, ele não existiria na terra. Então você não teria como pregar que Jesus salvou. Que Jesus curou. Porque ele não teria feito isso. Que Jesus ressuscitou, né? Porque hoje colocam tantos deuses, mas esse aqui fez isso. Mas qual ressuscitou? Qual ressuscitou? A Bíblia diz assim, ó, que quando Moisés, quando o povo tá... Moisés sabe pro monte, passa 40, 10, 40, a noite, o povo pensa que Moisés morreu, um monte foi, fez um berrizeiro de ouro pra poder adorar. Moisés chegou, pegou a talba da lei, destruiu. Aí Moisés falou assim, o que vocês fizeram? Deus te livrou de faraó, Deus te livrou do deserto, Deus te livrou do mar, do fogo e você ainda adora outros deuses. Aí alguém disse assim, ó, mas a gente não pode dar um nome, uma cara pra esse Deus? Aí Moisés disse, não. Porque tudo que nós vemos é insuficiente pra explicar ele. É. É insuficiente. A Bíblia diz que quando... E o que a gente sente a respeito também disso é insuficiente. Não tem como você explicar o que você sente. Não tem. Qualquer palavra que você tenta explicar no vocabulário da gente, a gente não encontra. E olha que você tem tantas palavras. Imagine a gente que não tem esse dom, a gente se sente assim sufocado, querendo transbordar. Desbordar, falar, se expressar. Por isso que eu acho tão lindo quem consegue. Eu juro, eu tenho uma admiração tão grande, porque eu tenho isso dentro de mim. E eu tenho vontade... De me expressar mais, de expressar esse amor. E eu fico admirada por esse tom. E eu espero que cada dia Deus me dê mais essa oportunidade. Não, com certeza. Deixa eu te falar um negócio, Karina. Como seu amigo. O que importa é a fé. Eu vou te contar um exemplo de ninguém. Mas a gente quer. A gente quer... Parece que não vai. Parece que não vai. A gente quer alertar as pessoas. A gente quer que essas pessoas sintam o que a gente sente. É assim que eu me sinto. Eu sei, porque... Às vezes, a nossa... Eu costumo dizer que a gente quer mudar muitas pessoas. Mas se a própria pessoa não quiser se mudar... Sabe, a gente tem essa vontade de poder... Sair pregando e sair evangelizando a nossa própria casa, nossa própria família. Essa própria pessoa que a gente convive, mas a gente não consegue. Porque o mundo já tomou conta dessas pessoas. As pessoas já deixaram o mundo em tomar conta delas. Só que Jesus bate na nossa porta todo dia, ó. Deixa eu entrar. Deixa eu fazer morada. Só que às vezes a gente está preocupado com tanta coisa... Que a gente acaba se esquecendo que Ele quer fazer morada. A gente quer tanta coisa. A gente quer tanta coisa. Que, meu, a gente quer fama, a gente quer dinheiro, a gente quer nome. Mas a gente tem que entender que tudo isso vai ficar aqui. O que importa é aquilo que nós sentimos no mundo espiritual. O que importa é que nós servimos um Deus. Que Ele pode fazer o ruim se tornar bom. Jacó significava enganador, mentiroso. Depois que ele tem um encontro com Deus, ele vira em Israel. Israel significa filho, príncipe de Deus. Então, a gente quer fazer, a gente tem essa vontade de poder fluir, de poder ir. Mas eu digo algo pra você. Fique tranquila. Tudo irá acontecer no momento de Deus. Só que durante esse momento de Deus, que parece que está tão distante, dói na gente. Eu sei que dói. Aflige a gente. Porque as pessoas falam, ah, mas fulano não tem problema. Mas só a gente sabe quando a gente deita nossa cabeça no nosso travesseiro. E quer falar com Deus. Só Deus sabe aquilo que a gente passa, aquilo que a gente sente. Só Deus sabe. Mas Deus, Ele, como é amigo Espírito Santo e como consolador. Ele está dizendo para nossas vidas nessa tarde. Fique tranquila. Tudo irá acontecer. E aquilo que eu falo, eu cumpro. Descansa teu coração, Karina. Fique tranquila. Eu sei que bate querendo ir, querendo vai. Mas parece que não vai, parece que não vai. Mas fique tranquilo, como diz o hino. Aquieta, minha alma. Aquieta. Porque Deus tem algo para fazer grande na sua vida. Além do que você já tem vivido. Além do que Ele já tem feito na sua vida. Deus, Ele vai cumprir o desejo do coração. Porque o desejo do nosso coração, muitas pessoas podem ser dinheiro, carro, casa. Mansão, dinheiro, fama. Mas só a gente sabe o que a gente verdadeiramente necessita. Deus sabe o que a gente quer, mas Deus também sabe o que a gente necessita. Deus nunca vai te dar aquilo que você quer. Deus vai te dar aquilo que você precisa. Vitor, falando tudo isso, eu estou aqui pensando, porque a gente fala das preocupações, né? Mas um menino de 12 anos tem preocupações? Você sente alguma preocupação bater a sua porta? É claro que depois você acalma o seu coração nas promessas de Deus, em toda essa força que Ele nos dá. Mas em algum momento você se sente preocupado? Você sente algum temor? Você se sente, às vezes, insuficiente em algum momento? Porque a gente pensa que isso vem com a idade, com a maturidade, com as preocupações de nós como adultos, né? Que nós temos, mas para você, como é? A minha maior preocupação é me manter no caminho do justo. A minha maior preocupação. Claro que eu penso direto, porque hoje eu acabo dando um... Graças a Deus, eu sou grata a Deus por tudo isso, todos os dias. Eu acabo hoje dando uma vida para os meus pais, para os meus irmãos. Uma vida digna, porque Deus usou pessoas para me abençoar. E eu abençoo as vidas no mundo espiritual e minha família. Sabe? Então isso também, claro que eu gosto, claro que eu penso, que a minha família é no primeiro lugar. Isso é o que mais, sabe? Não o que me preocupa, mas o que eu quero fazer. Eu posso não estar bem, mas se minha família estiver bem, já para mim é o suficiente. Mas a minha única preocupação é me manter no caminho do justo. Porque é mesmo assim, que o pecaminoso, vamos dizer assim, que o pecado, que o sujo se suje mais. Mas que o limpo se limpe mais. Só que a preocupação que a gente... É difícil se limpar, é difícil não se manter sujo. Porque a gente se suja, porque a gente é ser humano. Mas o problema não é se sujar, o problema é se limpar. Porque se sujar, qualquer um se suja. Mas se limpar é o que poucos fazem. Olha para o nosso redor, tantas pessoas que se afastaram dos caminhos de Deus. Tanta pessoa que, sabe, que tem essa vontade. Tanta pessoa que pregou, cantava, fazia, mas se sujou. Mas o problema nosso é se sujar, o problema é se limpar. Se sujar é fácil, né? O mundo já está aí jogando lama na gente. A gente tem que se proteger demais. Só que o problema é a nossa culpa. O nosso maior inimigo é a nossa consciência. Sim. Nosso maior inimigo. Nosso maior inimigo é a nossa consciência. É a falta de perdão. Muitas vezes... Da gente mesmo. A gente não se perdoa. Tem coisa que a gente faz que a gente não se perdoa. Deus pode perdoar, o fulano pode falar que Deus está perdoando. Mas o problema é a gente se perdoar. É a gente se sentir perdoado. É a gente olhar para o espelho e falar assim, você errou, você cometeu, você fez, mas você se perdoa. E você é capaz de fazer melhor. Você é capaz de se transformar. A falta de perdão, eu acredito, nada mais é do que a força realmente do mal querendo nos colocar para baixo. Querendo com que a gente não saia de onde a gente está. Com que a gente não veja oportunidade. Com que a gente não veja a força que Deus tem para nos transformar. Isso mesmo. Então, mal como a gente peca, eu... Você já se sentiu em algum momento afligido, ocupado? Ou sentindo que é uma força negativa? Porque falo que quanto mais a gente recebe de Deus, mais o outro lado também tenta nos colocar para baixo. Você já sentiu essa força para te desmotivando? Sim, nossa, muitas vezes, sabe? Muitas vezes, por mais que eu seja uma criança, mas... Uma criança não, né? Eu não gosto que me chamem de criança, né? Mas tá bom. Um adolescente. Um adolescente, né? Tá mais chique. Um adolescente com a sabedoria e mentalidade que muitos adultos não têm. Detalhe. Eu sei lá, eu me senti culpado, mas insatisfeito, insuficiente. Porque deixa eu te contar um negócio, Karina, a gente que trabalha com a obra, a gente que trabalha com o céu... Um dia, eu tava... A gente também se cobra, porque a gente quer mais, a gente sente que pode mais. A gente quer se melhorar, não é? Já tá entendendo que a Fouca já tá aí, ó, falando. Tem uma vez que eu tava em Brasília, tava no Distrito Federal. Um galpão gigante, igreja lotada, lotada. E eu subi no altar, sentei na cadeira. Terminei de chorar, sentei na cadeira. E eu vendo aquelas pessoas, e Deus... Jesus sentou... O Espírito Santo sentou do meu lado. E ele perguntou assim pra mim. Apontou assim as pessoas e disse assim. O que é isso pra você? Como você sente o Espírito Santo do seu lado? É uma energia? É aquela inspiração que vem que você não sabe da hora? Onde? É no coração. Porque cada um sente de uma forma impressionante. É aqui dentro. Eu tenho muitos vídeos, abre aspas, revelando, né? Que Deus mesmo vai falar com as pessoas. Fecha aspas. E o Espírito Santo, ele fala no meu coração. Fala pra tal pessoa que isso tá acontecendo, mas em tal dia, que tal mês, do tal ano, vai acontecer tal coisa. Aconteceu? E eu falo, acontece. Então isso é no coração, sabe? Então eu começo dizendo... O Espírito Santo perguntou assim pra mim. O que que é isso pra você? Aí eu fiquei pensando. Falei, misericórdia, e agora? E se eu falar alguma coisa errada? É o Espírito Santo. Tô falando pra minha mãe e pro meu pai. É o Espírito Santo. O que que eu vou falar? Eu fiquei pensando, pensando, pensando na resposta perfeita. Até que eu me lembrei da pesca maravilhosa de Simão Pedro. Eu não me lembrei da história, só me lembrei de Simão Pedro. Aí eu disse assim, ó. Isso pra mim é uma pesca. Eu sou pescador. A palavra é o barco. E as pessoas que estão perdidas são os peixes. E eu vim aqui pescar pessoas que estão perdidas. Isso é uma pesca. Porque as vezes que nós somos pescadores de almas. É o que a gente mais... É o nosso fundamento, nosso objetivo é buscar almas. Sabe? Então eu falei, Deus, isso aqui é uma pesca pra mim. E no dia foi mais de 30 almas. Sabe? Se eu já tava pregando no congresso, foi mais de 50 almas. Por quê? Porque isso é uma pesca pra mim. E quando, na forma de um pescador, quando o pescador não consegue pescar peixe, ele se frustra. É a mesma coisa que eu me frustro. Porque parece que é uma missão incompleta. Parece que você teve uma missão, mas você não conseguiu cumprir. Por que tu não pescou? Por que tu não pegou peixe? Sim. E deixa eu te contar... Falando nisso de peixe, eu vou contar uma história bem rápida. Tinha um pescador. Esse pescador tava no seu barco. Essa história me mudou muito. Ela me fez eu aprender muito. Ele tava no barco. Ele pegou a sua... Sua vara, né? Sua rede, no caso. Pegou e jogou. Pegou um peixe grande. Grande, grande. Olhou pro peixe, deu uma volta, pensou e jogou no mar de novo. Tinha alguém observando ele, ó. Pegou um peixe médio. Uhum. Olhou, pensou. Fez o quê? Jogou no mar. Aí pesca mais uma vez. Ele pega, pesca. Aí pega um peixe pequeno. Ele olhou, pensou. Guardou sua rede e foi embora pra casa. É confuso essa história quando eu vi. E aí essa pessoa que estava observando ele, falou assim, ó, fulano, por que que... Tati, eu percebo quando você pescou o peixe grande? Sim. E devolveu no mar. O médio devolveu no mar. E o pequenininho, pequenininho, só devolveu no mar. E aí do pequenininho você levou pra casa. Ele disse, É porque a minha frigideira ela é pequena. Se eu levasse o peixe grande, não ia caber. O médio também não ia caber. Mas o pequeno coube certinho. Sabe o que as pessoas disseram pra mim? Tem muitas pessoas que não conseguem pescar peixe grande porque a frigideira é pequena. Então você não tem que mudar a pesca, você tem que aumentar a sua frigideira. Sabe, você não tem que mudar você, você tem que aumentar a sua fé. A sua confiança em Deus e a sua confiança em você. Sim. Você não tem que mudar. Você tem que olhar e falar, eu consigo, eu tenho fé e eu tenho fé em Cristo. Porque Ele vai me dar. Da mesma forma que Ele me deu a sabedoria, Ele pode dar pra você, Ele pode dar. Você deitar amanhã, hoje, acordar amanhã, sábia, de um jeito que você tanto almeja. Porque às vezes é a nossa frigideira que é pequena, sabe? Às vezes é a nossa fé que é pequena. A Deus nunca vai te dar algo que você não pode suportar. É isso, eu tava pensando sobre isso hoje, né? Sempre que Ele nos dá um obstáculo pro nosso crescimento, Ele dá capacidade, né? É porque a gente pode. Eu disse a gente, eu tava pregando uma vez sobre, numa terça-feira, sobre a transformação da água e vinho. d'água e vinho. Jesus pegou sete talhas, cada talha cabia mais ou menos 40 litros de água. Jesus pegou seis, encheu de água e deu pro mestre de sala. O mestre de sala era o, abre aspas, o avaliador de vinho, avaliador de festa, fecha aspas. E ele viu e pegou, viu que era água, Jesus viu que era água, Maria viu que era água, o funcionário viu que era água, todo mundo viu que era água. Eu fui pro mestre de sala tomar, ele falou que não era água, ele falou assim, toda a festa que eu vou, o noivo sempre deixa o melhor vinho primeiro, mas você deixou o melhor vinho pro final. Só que se não tivesse vinho, acabou o vinho, tinha acabado o vinho. Se não tivesse vinho, não tinha alegria e seria uma vergonha pro casal. Então Jesus disse, enquanto eu estiver aqui, nada vai acontecer. Vocês não saem, vamos sair envergonhados. Jesus pegou água e transformou em vinho pro mestre de sala. Só que aí eu perguntei, só que isso aí é o quê? É o impossível. Aí eu disse assim, Deus nunca vai te dar o impossível pra você fazer, vai pegar o possível pra ele. Claro. É que a gente esquece, né? O possível pra gente. Nós como seres humanos achamos que O possível pra gente. Que é impossível, que a gente não tem a capacidade. Claro. Sabe? Se é possível é porque a gente consegue. Então, o impossível Deus nunca vai te dar pra você fazer. Deus nunca vai te dar o possível e o impossível ele faz. Só que pregador, mas por que você tá falando que é impossível? Sendo que a Bíblia de João 1,37, que pra Deus não é nada impossível. E por que que era impossível desse mal que vinho? Pra gente era impossível. Era pra Jesus não. Vitor, você recebe muitos questionamentos, assim, muitos adultos pedindo seu aconselhamento. Como funciona na hora da pregação? Ou você sobe no altar, faz a tua pregação, ou você acaba sendo abordado? Porque você tem a sua vida também, pessoal, fora dali. Claro. E eu tenho certeza que pessoas que te conhecem, ou que às vezes vêm só pela internet, quando te encontram, às vezes querem uma palavra. E como que você trabalha isso? Eu, na verdade, assim, graças a Deus, eu nunca almeji fama. Mas Deus nunca vai te dar aquilo que você quer. Não vai te dar aquilo que você precisa. Eu não precisava de fama. Eu precisava de curar mais vidas e salvar mais vidas. Isso pra mim não é fama. Isso pra mim é, vamos dizer, É o maior alcance do que você pode fazer, né? É 837 mil pessoas que me seguem no Instagram, mas é 837 mil pessoas que eu tô inspirando, que eu tô salvando, que eu tô ajudando a transformar, sabe? Então eu vejo como isso, não vejo como mero seguidor. E antes da pandemia e tal, eu não consegui ir no shopping. Sabe? As pessoas paravam porque iria de foto. Só que sempre tem aquela pessoa que precisa de um conselho. precisa de uma palavra. Mas talvez as pessoas não querem se identificar. Então elas ficam escondidas, só que pensa que Deus não vai falar com elas. É aí que eu entro, que eu começo a pregar e Deus me usa e Deus fala. Sabe? Então é Deus me usando. Como Jeremias. Jeremias, só abre a tua boca. Que o resto eu faço. Então eu abro a minha boca. Quem fala não é eu. Quem fala é o Espírito Santo de Deus. Sabe? Então, tipo, não é de mim, não. Porque por mais que você tenha a sua pregação, assim, sobre certos assuntos, você, como que... Antes de você subir, né, ali no altar, você prepara, olha, hoje eu vou falar sobre tal coisa. Tenho certeza que você tem um preparo. Sim, claro. Eu fico... Como funciona? Você se concentra antes? Durante a correria, tem dia que eu não consigo muito. Mas, se eu não conseguisse, a correria foi muito grande. Do dia a dia, eu sento no público e fico... A hora que eu cheguei, a tela do pastor me dá. Deus, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer falar? Aí eu vejo meus sermões, tem mais de 80 mensagens que eu uso aqui. e eu vejo, vejo, vejo... Meu Deus, o que o Senhor quer falar? Olha, olha, olha. O que o Senhor quer... E parece que não fala. Aí chega no final, Deus fala, é isso, é isso. É isso aqui. Você falou, opa, uma palavra, às vezes, que você viu o que o pessoal falou ali. Talvez não pode ser uma confirmação, mas você sentiu que é uma confirmação, sabe? Sim. Eu quero pregar sobre Daniel, o pastor fala sobre Daniel, então, para mim, é uma confirmação. Sim. Sabe? Então, nada, nada, nada. Sai fora da permissão de Deus. Então, Deus sempre, eu acredito que Ele sempre fala, sabe? Ele sempre me... me instrui. Sim. Ele sempre me dá aquela, ó, é isso que eu quero falar. É isso. Porque você está ali, atento, né? Eu estou ali para ouvir. É isso que falta, né? Quem vai falar? O Senhor. Eu não vou falar nada. O Senhor vai descer aqui, o Senhor vai falar da minha boca, e eu só quero escutar, sabe? Porque às vezes, que antes de cortar para a igreja, corta para quem está falando primeiro. Isso tem. Antes de cortar para lá, corta para cá. Então, tudo aquilo que eu prego, corta para mim primeiro, sabe? Imagina, as pessoas pensam que é fácil pregar, mas não é fácil, sabe? Cortar para você. Ainda dá um frio na barriga? A gente fala no meio artístico, quando vai entrar no palco, dá um frio na barriga na hora de fazer uma peça, quando vai desfilar. Imagina vocês que têm essa responsabilidade, né? Sobre a palavra de Deus. Como eu vim para cá, deu um frio na barriga enorme. o medo, talvez, o medo não, o temor de falar alguma coisa que esteja fora do contexto. Sim, na igreja não é um medo, na igreja não é um frio na barriga. É o respeito pela palavra. É o temor. É o temor, o respeito. Agora tem hora que eu fico com um frio na barriga de alguma situação, sabe? Não medo, mas, sabe? É do inesperado, algo que você ainda não viveu. Inesperado, sabe? O que eu vou sentir? Como vai ser? A expectativa, né? Pois é a realidade. Quando a senhora me mandou mensagem no Instagram, falei, meu, sabe? O que eu vou falar? Como vai ser? Como vai ser? Sabe? Eu não vou estar falando o tal de Deus como as pessoas, como eu falo, né? Normalmente. Vou estar com uma mulher respeitada, que quer saber, que quer ouvir também, que quer aprender, que quer ensinar. E a gente vai, a gente junto vai estar ensinando o povo. Então, meu, o que que vai ser? Eu fiquei... E mesmo assim, você prefere enfrentar o medo. É aquela história, né? Você se encoraja, você sente aquele frio na barriga, mas você toma posse da sua coragem. É minha responsabilidade. É minha responsabilidade. Saber que responsabilidade, Deus nunca vai te dar algo que você não consegue fazer. Eu vi uma pregação sua que você fala, né? A questão de muitos cristãos terem medo de ir pra guerra, né? De preferirem ficar... Porque tantos, né? Se falar é orar no secreto, e tal. Mas isso também, a gente tem que ter, com certeza, o nosso momento de conversa com Deus, nós e Ele, sempre. Mas eu acredito que nós temos a missão de alertar outras pessoas, de irmos pra guerra nesse sentido, de irmos à frente, né? De um povo que precisa. De um povo que precisa, claro. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu falava sobre Davi, né? Davi. Davi nunca foi chamado pra ser pastor. Nunca foi chamado pra ser rei. Ser pastor foi uma responsabilidade que seu pai lhe deu. Toma, isso aqui é seu, você vai fazer isso. O pai falou assim, isso aqui não é seu, mas no caso, eu tô falando. As ovelhas não eram de Davi, as ovelhas do pai e de Davi. Ó, as ovelhas é minha, mas quem vai cuidar é você. Cata como se fosse sua. Dá a vida por elas. A responsabilidade que o pai deu. Ser rei foi um reconhecimento do seu trabalho, porque todo trabalho gera um reconhecimento. Certo? Agora, pra ser guerreiro. Deus chamou Davi pra ser guerreiro. Porque, tem o que diz assim, Saúl matou milhares, mas Davi matou dez milhares. Era o que chamava de Davi. Por isso que Deus não deixou ele construir o tempo, porque as mãos dele estavam sujeis de sangue. Só que era o chamado dele. Sabe, era aquilo que Deus chamou ele pra fazer. Só que a Bíblia diz que ele peca contra a mulher de Urias, ele peca, e fica, pequei, aí queria colocar um tampão no pecado. Certo? Mas aí, por que ele pecou? Porque ele ficou com a mente vazia. E a mente vazia é a oficina do diabo. O Davi foi chamado pra ir pra guerra no dia. Davi ia pra guerra, ele desistiu, ele preferiu... Mente vazia de coisa boa, porque tem gente também que enche a mente de coisa ruim. Coisa ruim. Às vezes a mente tá cheia, mas também tá tendo oficina. Tá cheia de coisa ruim, a mesma coisa de Deus vazia, né? Sabe? Tá vazia de Deus, vazia de coisa. Sabe? Então, assim, Davi, ele ia pra guerra no dia, Davi, ele foi chamado pra ir pra guerra, ele foi convocado pra ir pra guerra, mas não quis. Então, quando eu e você não vai pra guerra, a gente pega contra o Senhor. A gente fica com a mente vazia, a mente vazia da oficina do diabo. Então, a gente dizia, Davi, não quer pecar? Davi, eu não te chamei pra você ficar em casa, não te chamei pra você ficar no seu palácio, eu te chamei pra você pegar a sua espada e ir pra guerra. Era o chamado. Sim. Sabe? Davi tinha o chamado de ir e guerrear. Como Noé, Noé, ele era o único justo saber que uma nação do mundo inteiro sem ser o único justo. É. E Deus dizia assim, Moisés, Noé, vai. E não importa o tamanho da luta, eu falo que, às vezes, nós temos, né, a capacidade de falar pra mais pessoas, através do seu exemplo, através das redes sociais, hoje em dia, a gente tem mais poder de alcance, mas as pessoas que não têm, elas têm oportunidade de ir pra guerra ali, no século de amizade dela, no momento que ela vai pegar um ônibus, no momento em que ela tá ali no trabalho dela, ela pode dar uma palavra, ela vai dar um exemplo que vai modificar, que vai transformar vidas. Ela pode bagar. Todo mundo tem a oportunidade de ir pra guerra e de ser um vencedor e de encontrar ali um propósito na vida. Tantas pessoas perdidas, eu não tenho um propósito, eu não sei o que eu vim fazer nesse mundo, que é propósito melhor, mais digno, mais maravilhoso do que sentir a presença de Deus e falar da presença de Deus. É lindo, é lindo. Esse é o propósito maior. Eu falo que eu encontrei um propósito na vida quando eu passei a ser mãe, quando eu me realizei como mãe, mas eu encontrei um propósito maior e mais importante quando eu me encontrei com Deus, quando eu senti a presença de Deus, quando eu senti que era aí, que era isso, que era isso mais digno, mais importante ainda, que se eu tivesse isso eu iria ser uma boa mãe, eu iria ser uma boa profissional, eu iria ser uma boa filha, eu iria querer ser uma pessoa melhor a cada dia. Esse é o meu grande propósito, esse é o maior propósito que a gente pode viver em nossas vidas. É isso mesmo, como eu dizia, Noé era o único justo, era o único. E Deus falou assim, Noé, vai pregar pro povo, sai falando, sai. A guerra de Noé era sair falando. E você sabe que eu, sabe como eu conheci você, como eu ouvi falar de você pela primeira vez, a minha funcionária, pra você ver que ela é uma serva do Senhor, que cuida da minha casa, e ela falou, você já ouviu falar, tem um menino, um pregador, que é a coisa mais linda de ver. Então, você vê, ela não tem um alcance pra milhões de seguidores, e através dela, eu conheci você, e hoje eu tô aqui passando pra tantas pessoas que estão no ouvindo. Então, ela fez algo grande, só de falar de você pra mim. Aquela mãe, eu nem imaginava que seria algo tão grande, né? Então, então, todo mundo tem essa oportunidade. só que eu queria fazer uma pergunta pra todo mundo. Qual que tem que ser da nossa guerra? Qual que tem que ser da nossa peleja do dia a dia? Porque se você não tem objetivo, você não tem força. Ah, tô indo. Pra onde? Pra onde? É, tô fazendo o quê? Vou fazer o quê? Correndo, correndo, querendo alcançar, não sei nem pra onde. Correndo, porque tá com pressa, tá com pressa, pra fazer o quê? É. Sabe? Tem que ter um objetivo. Só que todo objetivo traz uma guerra pra gente. Aham, com certeza. Ainda mais a salvação. Mas as pessoas não querem guerrear, né? Elas querem viver num comodismo. E daí, e o pior é que falar, olha, eu não quero me sentir atormentada, eu quero viver em paz. Só que essa pessoa que não vai pra guerra é a que menos tem paz. Você pode ter certeza. É a que mais tá aflita, a que mais tá se sentindo perdida, que aparentemente e estar em paz, mas por dentro a guerra tá muito mais forte. Tá, tá. Então, assim, sabe? Qual que tem sido a nossa guerra do dia a dia? Não tô falando pra você que é crente, tô falando pra você que é afastado, tô falando pra você que é católico, não importa. Qual que é a nossa guerra? Qual que é ela? No filho? No mulher? Na mulher? No esposo? Na casa? No trabalho? No profissional? Na saúde? Qual que é a nossa guerra? Só que o problema, Karina, é que a gente fala o nosso problema é a nossa guerra pra todo mundo. Menos pra quem pode resolver. Sim. Jesus. Sim. Sabe aquelas mohas que tem o problema de casa e contando pra vizinhança toda? Sim. Não sei o que. Você viu minha caminha ali na minha casa? Só que Jesus tá do lado querendo resolver, mas... Sim. E essas pessoas contam, falam, mas não resolvem. É. Sabe? Não buscam em Deus a resposta, né? E Deus é a nossa resposta pra tudo. Pra todas as nossas perguntas. Então a gente pode pensar, ah, mas... Meu Deus, quando isso vai passar? Quando você tiver propósito e quando você estiver disposto a guerrear. Uhum. A guerra não se acabará sozinha. A guerra tem inimigos. Inimigos só são mortos se você guerrear. Com certeza. Vai matar os inimigos? Na guerra, é de duas, uma ou é oito, oitenta. É. Se ficar escondido embaixo da cama aí não vai adiantar. Ou vai morrer, ou mata. Ou morre ou mata. Mas não de matar, de não. Tu fala no mundo espiritual, sabe? Na guerra do mundo espiritual ou os demônios te matam no mundo espiritual ou você mata os demônios. É. Porque é que nós, nós, eu, que é nós, eu e você, estamos nessa guerra constante. Porque a gente já, não é uma só guerra, é uma guerra nova todo dia. Por que é que eu e você estamos de pé? Porque nós temos matado os demônios todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia a gente vai pra uma guerra. Todo dia a gente guerreia. A gente pode estar ferido, quase morrendo, mas a gente vai pra guerra. Porque a gente sabe, se a gente não guerrear, a gente não vence. É. Então, a decisão é sua. Ou morre pelos demônios ou mata os demônios. É. Ou guerreia ou fica de mente vazia no seu palácio esperando você cair na tentação do mal. É, ficar reclamando, ficar se lamentando. Se lendo de coitadinha, Isso, a vítima, meu Deus, as pessoas se falam... Se colocando na posição de vítima pra justificar a falta... A falha também. A falha. Essa falta de vontade de se levantar. Isso só piora pra aquela própria pessoa. Quem vê de fora não vai conseguir levantar se ela não tiver a própria força. Deus te dá a escolha. Ou tu guerreia e vence e vai subir de patamar. Ou tu para. E eu falo que esse tipo de guerra, de luta, independe da classe social. As pessoas sempre me viram numa posição. Poxa, mas você tem tudo, Karina. Você tem casa, você tem um bom casamento, você nunca passou por dificuldades e agora, de repente, você começa a falar, a testemunhar sobre o que você sentia. Isso é ingratidão. Não é ingratidão. Mas não é ingratidão. Não, é ingratidão das pessoas. Que as pessoas que não são gratas pelo que Deus fez na sua vida. Então, mas sabe o que eu sentia? Elas não sabem porque elas não buscam saber. E quando buscam saber, elas não acreditam. É porque o verdadeiro sentido da vida não está na casa que eu tenho, no casamento que eu tenho, não está no que eu conquistei, na minha fama. Realmente, essa incompletude que eu sentia era porque eu estava fora do meu propósito. É isso mesmo. Tudo isso eu tinha, tudo isso é maravilhoso, tudo isso eu conquistei. Tudo tinha, mas ainda faltava. Mas faltava. 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 Então, não é só quando você passa fome que algo que está te faltando comida. Você pode ter tudo se você não tiver Deus em primeiro lugar. Você vai sentir essa falta. Você vai sentir essa completude. Foi assim que eu me senti. E hoje, sabendo dessa missão e desse propósito e colocando Deus em primeiro lugar, é assim que eu vejo sentido na vida. É ingratidão das pessoas porque Deus fez na sua vida. Só que Deus pode fazer nada delas, mas elas não querem. Só que você, agora olha para mim, Karine, e fala se caiu do nada. Não, você também. Sabe? Você teve seu esforço. Você deixou muitas vezes de fazer uma coisa. Você optou ao invés de brincar em um certo momento. Você estudar a palavra. Aliás, eu queria saber você fora do momento de pregação, fora do momento de estudo, como é a sua rotina no dia a dia? Eu brinco, eu falo, eu jogo videogame. E dá tempo de fazer tudo isso? Dá. O que não falta é tempo para mim. Conta o que é essa rotina. Você acorda? Você acordou? Como começou? Primeira coisa que você faz? Faço lá, saco o dentinho, tomar um banho, a gente vai lá, dá os pais, cumprimentos. Você ora no primeiro momento do dia? Você tem um momento que você... Sim, eu falo com Deus o dia todo. Eu posso estar jogando bola, estou falando com Deus aqui. Ih, Deus. Ih, Deus, essa bola aí. Essa bola aqui os caras vão me machucar, Deus. Vão aqui rasgar minha canela, Deus, por favor. me ajuda aí, envia Miguel para pelejar por mim, sabe? Então, eu falo com Deus. Mas como é sua rotina? Aí eu acordo, aí eu brinco, pego o celular, jogo aqui um pouco, aí chamo os meninos para jogar no celular, aí jogo uma bola, aí às vezes eu vou no shopping, sabe? Brinco. A escola, como funciona? Você está sendo... Está online? Não está online? Na verdade não está online, na verdade não está online, porque a escola que eu estava faliu. Ah, e aí? E aí? Tem que esperar o ano que vem, ver o que vai acontecer? Não, acho que ainda é esse ano, mas o ano que vem. E aí que faliu, você sabe que escola particular não é barata, sabe? Então, ficou... Faliu, e aí? Cadê o... Cadê? Então assim, faliu e cadê? Aí não tem inscrição, aí para se inscrever na escola, aí tem que ter tempo, tempo é uma coisa que... É raro. É raro lá com a minha mãe, com o meu pai, sabe? Então tem que ficar nessa, mas eu quero andar estudar, quero, né? Mas sempre estou ali, terminando a mente, sabe? E o estudo da palavra, você faz todos os dias, tantas vezes por semana? Eu faço uma vez por semana. Uma vez por semana, quantas horas? De uma a três horas. Então, só que uma vez por semana, já vale pela semana toda para mim. Sabe? Para mim, porque eu consigo absorver muito, sabe? E a gente vai marcar um dia para a gente poder sentar, a gente se encontrar, e a gente vai... Eu vou vir com a minha mãe, e a gente vai tomar um café, e a gente vai, sabe, estudar a Bíblia, a gente vai ir. Sua mãe começou desde pequena, também ou não? Ela teve um chamado depois. Desde pequena. É algo que vem de geração em geração? Desde pequena. Ou começou a partir dela? Não, desde pequena. Desde pequena, minha mãe sempre teve um chamado. A minha avó era quente, e tal. Então, eu fui dessa linhagem já. E aí, eu estou aqui, sabe? Então, falar de Jesus é... É em geração em geração, sabe? Então, a minha avó era... Tinha um chamado, minha mãe teve um chamado, eu tive um chamado, eu acredito que meus filhos terão chamado, os meus netos terão chamado, os meus bisnetos terão chamado. imagina já você ter a sua família lá na frente, você tem... Eu não imagino, sabe? Você imagina já o papai, assim, eu imagino, mas eu não me preocupo, sabe? Ah, lógico, né? Aí vai estar cedo para se preocupar. Sabe? Eu, sei lá, se tem que acontecer, acontecerá. Sim. Só que eu quero ter dois filhos, um casalzinho eu quero. Sabe? Então, você imagina. Imagina, sabe? Mas eu não me preocupo, Você imagina você passando adiante o que você aprendeu, Aquilo que eu aprendi, sabe? Eu sentar com um menino e falar, foi assim que meu seu avô me ensinou, foi assim que sua avó me ensinou, foi assim que eu cresci, foi assim que eu fiz. Você foi aprendendo na palavra, assim, pegando história por história, ou você teve um momento que, você falou, né, que sua mãe contava e que te explicava. Teve algum momento que você falou, poxa, agora eu quero ler a Bíblia do início ao fim para entender tudo no contexto. Meu Deus, mas parece que você fala que eu vou ler a Bíblia, aparece 365 coisas que você faz. Coisas na frente que você fala não estou conseguindo. Eu fui até Êxodo, ali no máximo, aí aparecia alguém, aparecia uma coisa, aparecia outra, eu falei, meu Deus, tá difícil. Tá difícil. Só que meu professor de teologia já, eu abriu a 52, duas vezes, toda. Olha lá. 52 vezes. E eu tenho, toda vez que eu tenho, tu não tem nada para fazer o dia todo, aí eu falo, vou ler a Bíblia toda. Começa a aparecer mil coisas. Aí aparece, aí você já, sabe? Porque deve ter gente que te pergunta, ah, sobre passagem tal, sobre tal mulher da Bíblia, sobre isso, sobre aquilo. E quando tem alguma coisa, talvez, que você tenha dúvida, se é que tem, existe ainda? Existe, claro, sempre tem uma dúvida, sabe? Então, eu vou lá, dou uma pesquisada, às vezes, quando eu não sei com o meu professor, ó, tá o Felipão, que eu chamo ele Felipão, e aí, sabe disso aqui, do que ou aquilo outro, eu conto a ele, sei, posso te ensinar? Ele fala, vem aqui em casa, me explica sobre essa passagem, e a gente... Porque isso motiva também, né? Porque você saber que você tem mais para aprender, que você tem mais por onde ir, que você não chegou no ápice, que você, o que que você almeja ainda, mais na frente, assim? Porque eu vi que você tem algumas pessoas que você se inspira, então, onde você se imagina chegando, como pregador, ainda, você quer alcançar mais pessoas, você imagina, meus estádios, meus estádios, sabe, você... Estádios meus mesmo, sabe, estádios grandes, você vê assim, sabe, só que eu sei que o que Deus tem para mim é muito maior, sabe? Só que... É o meu objetivo, só que não é o objetivo de Deus, talvez, sabe? Talvez Deus tenha. Ó, mas se imaginar a quantidade de pessoas que te veem, que te assistem, presencialmente, se você colocar aquelas pessoinhas todas que estão online, no estádio virtual, já está mais do que lotado. Já está mais do que lotado, né? Já está mais do que lotado, se pegar... Mas eu acho que a sensação da troca... do povo, assim sabe, o povo é glória, sabe? É, aleluia! Eu vou até lá, hein? Olha, a glória! Karina vai estar no camarote, lá do estádio e gosta! Não, tá só no... Dando glória, aleluia, agradecendo ao Senhor. Eu já estou com você lá, ó. Oxe, bota de certeza, sabe? Então, talvez, eu sei que o que Deus tem para mim é maior, e ainda mais que a gente começou essa nova fase da minha vida, junto com a gravadora Binter Record, do Silas. Qual é essa nova fase? Conta para nós. Ah! Pode contar? Pode, claro. Então conta. Claro, já deu aniversário para os meus seguidores, já faz um tempo, né, não? E a gente fechou, né, com a gravadora Binter Record. Você canta também? Você vai cantar? Não, Você vai pregar? Vou pregar, sabe? Eles vão cuidar da minha agenda. Sim. Agora meus irmãos, a gente fechou a família toda. Então, agora nessa nova fase da gravadora Binter Record. E a família abençoada, hein? É, tem a família toda na gravadora. Na gravadora Binter Record, foi, Silas, foi pessoas que Deus apresentou para nós, a Mery, sabe? Tem pessoas que a gente conhece, mas tem pessoas que Deus apresenta para nós. Pessoas que, vamos somar, sabe? E a gente, a gente sempre montou contato, mas a gente nunca, o Paulo falou, não, vamos lá, vamos fechar, vamos, mas não sei. Silas sempre, o Silas sempre me amou, essa é a verdade. Silas sempre me amou, Mery, ele sempre me amou, mas nunca teve aquela, sabe, aquele, vamos! Sim. Até que meu pai foi vendo, sabe, é muita coisa, muita preocupação, sabe, preocupar com passagem, com passaporte, com agenda, com dia, com horário, com data, para um pai de família, que tem, sabe, então é muito, sabe, aí a gente falou, oramos a Deus, Deus confirmou, falamos, se Deus confirmou, quem somos nós para a regra vulgar? É, vamos ter mais força, vamos fazer acontecer. Aí agora vamos que vamos, a gente vai, vamos fazer acontecer, fechamos agora com a gravadora, e agora só... E como vai ser, né, perante a gravadora, como que você, o que vai ser realizado? A gente tem muitos projetos, ó, muitos projetos, de TV, meu, é, projetos, ah, verdade, verdade, não estou entendendo nada, mas está tudo bem, ó, ó, está tendo o culto da resistência, sabe, projetos, sabe, projetos que vão abalar o Brasil, que nem diz o Silas Videnco, vai abalar, sabe, abalar o Brasil, sabe por quê? Tem pessoas que precisam disso, sabe, tem pessoas que precisam de um ânimo, e tem pessoas que não tem, abre aspas, uma condição, sim, então a gente vai levar isso, sabe, a gente quer levar, a gente tem projetos para poder fazer coisas maiores, projetos para poder levar a palavra até as pessoas, então, meu, tem muita coisa vindo boa por aí, tem TV, tem que estar tendo reality show, gospel aí, sabe, vai ser uma maravilha, gravadora BT Record, já era forte, agora com o Jovem Tuota, então, vai voar, vai falar o Brasil, eu gosto desse entusiasmo, vai falar o Brasil, Brasil, é muito bom, é muito bom, alcançar mais e mais pessoas, com objetivo, com foco, em coisas boas, se for parar para pensar, se você tem várias pessoas, ó, eu, a Meren, sabe, o Davi, minha mãe, todas as pessoas que a gente vai alcançar, já alcançou, ainda vai alcançar mais, sabe, então, é o nosso maior alvo, sabe, é claro que Deus vai nos abençoar, mas, o nosso maior alvo é a alma, você sabe que eu estava conversando com seu pai, ele comentou algo que, parece que você já fez teste para uma novela, eu estou sabendo disso, eu quero saber, isso aí vai dar polêmica, você, você tinha essa vontade de ser ator, ou é porque seu pai viu um talento, e você falou, quem sabe, é através, né, assim ele vai alcançar mais pessoas, isso aqui não era o projeto de Deus, pois é, porque às vezes a gente tenta tanto, bate numa porta, fala, ai Deus não está realizando os meus objetivos, mas Deus tem outros, Deus tem, Deus tem, fui na agência de modelos, passei primeiro teste, segundo teste, aí eles nos chamaram, porque é projeto de Deus, Deus já falou, não, aqui não vai mais, e aí eu fiz o teste para a Carinha de Anjo, sabe, do SBT, fiz o teste, no caso, e aí, eu ia ser, vamos dizer assim, na novela, o menino que a Dulce Maria ia gostar, vamos dizer assim, na novela, e eu tenho um contrato em casa, eu tenho, mas não chego a assinar. E você se sentiu frustrado, triste, quando recebeu a notícia? Ah, se quer, não, e depois, porque no momento, eu acho que, a gente não tem um entendimento imediato, você é um ator, né, e da Hollywood, aí, já, mas agora eu sou um ator do céu, ô glória. porque muitas vezes, a gente como ator, a gente não consegue transmitir a palavra que a gente gostaria, você às vezes poderia estar lá e falar sobre outras coisas que não vão de encontro ao que você pensa, ao que você quer passar, então é conflitante, pelo menos, eu assim que eu me senti como atriz, por isso que eu parei de atuar, porque eu, por mais que, ah, é um personagem, eu falo, poxa, mas eu não quero dar esse exemplo, isso tá saindo da minha boca, é, tudo bem que é personagem, mas as pessoas vão se espelhar, ou podem confundir, e essa não é uma mensagem positiva, então é complexo, quando a gente se coloca na posição do ator, e um ator de uma peça que você não escreveu, de algo que talvez você não seja a favor, então Deus tinha outros propósitos pra você, quem sabe você não faz uma novela cristã, que você escreve, que você, que você bastou, diretor, e a senhora vai estar na minha novela, e vai estar lá, eita, eu vou fazer com prazer, com vontade, vai ser nós dois do roteiro aqui, vai lá o Brasil, vamos começar com curta metragem, que tal, que é mais rápido, sim, dá uma aquela, olha, a gente já tem, mas projeta aí, vai anotando aí, o Silo, vai anotando, que tem vários projetos, que a Karina bate, vai abalar o Brasil, sabe, então, abalar os céus, né, através de nós, que é mais importante, né, sabe, então, é muitos projetos, você acorda motivado, assim, todos os dias, ou não, tem dia que acorda mais morocochô, o dia tá chuvoso, quando alguém me acorda, quando alguém me acorda, fora do horário, não, fora do horário, eu já viro o meu dia, eu sou que nem minha mãe, quer que eu tenha um dia maravilhoso, deixa eu me acordar pela minha natureza, sabe, mas se a tua natureza quer dormir muito, assim, você precisa acordar mais cedo, como funciona, você fala, Deus, Deus, ajuda aí, ajuda aí, eu tento dormir cedo, mas eu não consigo, gente, eu tento, porque, que horas você dorme? É a correria, a gente vai pro culto, chega, vou para, ainda é longe, vai comer, aí depois já volta, já é mais longe, já é pra voltar, já chega em casa meia noite, até tomar banho, viu um sono? É. Uma hora, duas horas da manhã. Porque eu tenho certeza que você sai dali, assim, da hora do culto, assim, cansado, mais cansado, mas com a mente ainda, sei lá, cheia de energia, porque é uma doação, mas, você se move. Eu durmo mais ou menos ali na casa das meia noite. Meia noite? Uma hora. E acorda o que? Oito, nove, dez? Nada. Seis, cinco, quatro, que horas? Ele faz o suspense por umas horas. Será? Será? Rumo ao estambulho. Será? Que hora que o João Vitorota acorda? Me lembro aí nos comentários. Que hora que vocês acham que eu acordo, hein, gente? Que hora, hein? Pela minha carinha, que hora que vocês acham? Ai, meu Deus. Ah, acorda ali nas faixas das duas. Duas? Da tarde? Da tarde. Ô, louco! Ô, louco mesmo. Eu acordo ali nas faixas das duas. Agora, quando eu doer mais cedo, eu acordo mais uma, meia de onze horas, sabe? Daí acorda, faz todo o seu ritual e tal. Sabe, então aí... E final de semana? Como funciona? Final de semana, já dormi na tarde, já dormi na tarde, aí eu já acordo sem compromisso com a vida. Sabe, tem um dia que eu acordei cinco horas da tarde. Você tem isso de honrar o sábado, o sábado é o domingo? eu não tenho isso de honrar o sábado. Porque todo dia você já está lá, né? Todo dia você já está lá. Mas sempre tem um dia que a gente senta para poder assistir um filme, família, a gente tem alguns amigos próximos, a gente chama, compra uma pizza, sabe? Vamos assistir um filme. Ou quando não dá em casa, a gente vai... Ah, vamos sair, sabe? Para ter aquela comunhão também, né? Sim. De família. Sim. Então, vamos sair e tal. Então, a gente sempre tem, sabe? No final de semana. No final de semana não tanto por causa das viagens, né? Mas... Em segunda, segunda é o dia mais tranquilo para a gente. Aí dá para a gente, sabe? Divertir, dar uma saída, dar uma curtida. tomar um sorvetinho, entendeu? E ali passear, sabe? Então, tudo isso faz parte, né? Tudo isso faz parte. Sabe o que eu queria, antes da gente finalizar, que você desse primeiro alguns conselhos para os pais. Para os pais, ixi, ixi, não para os seus pais, não para os outros. Não sei de nada. Garanto nada. Para os pais que estão se inspirando, falando, poxa, quem deram tivesse um filhinho abençoado como ele. o que você aconselha aos pais, através do exemplo que você teve em casa? E depois, para os jovens, que também estão ali e podem receber da tua palavra um aconselhamento para viver nos dias atuais, para não se sentirem excluídos da sociedade, sozinhos, né? Na verdade, para os pais, as únicas coisas que eu queria falar era ensina o caminho que não levam lá. Sabe? Tem pessoas que só levam para a igreja. Não é só levar. É ensinar. É sentar com ele aqui e falar, ó, é assim, assim, aquilo, outro. Esse é o caminho que você tem que seguir. Ensinar através da palavra, não do que ele imagina que é, porque tem muito pai autoritário, muita mãe, é assim, faz isso, não faz isso, fica quieto, achando que está ensinando e não está. Não está. Ensinar a palavra. E outra, o seu filho tem que seguir o seu legado. Seu legado. Qual que é o seu legado que você deixa para o seu filho hoje? Sabe? Ensina, senta. E outra, um conselho muito bom, invista nele. Acredite nele. Meu pai investiu muito, 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 muito em mim e depois de três, quatro, cinco anos, dê o resultado, sabe? Então, além de você investir, investir na mente também, financeiramente, sabe? Porque tem que. Mas o principal, senta com ele, explica para ele qual que é o seu legado, explica a Bíblia, explica o que é ser cristão. Não só leve ele para a igreja, mas ensine ele o que é ir para a igreja. Sabe? Se a pessoa não tiver capacidade ainda de ensinar, aprenda antes, procure aprender. Aprenda com alguém para você poder ensinar. Porque quem senta hoje para ouvir amanhã se levantará para ensinar, sabe? Para falar. E para os jovens, jovens, queira estar no caminho. Persista. Queira estar no caminho. Queira. Porque não é só ir, é querer ir. Sabe? Tem coisas que não vai vir na sua vida de mão beijada, nem chovendo. mas você tem que querer. Você tem que querer. Estou falando para você largar tudo o que você faz e se voltar para Deus. Não. Você volte para ele também, mas seja quem você é, mas queira estar nos caminhos dele. Porque é melhor não estar do que estar de má vontade. Porque Deus não precisa da minha e da sua adoração. Sabia? no céu. Existem anjos que clamam a ele. Ele não precisa da nossa adoração. Mas ele quer da nossa adoração. Porque nós precisamos, né? Ele sabe que nós precisamos. Nós precisamos. Nós adoramos, mas nós que precisamos adorar. Sabe? Ele não precisa da adoração, mas nós que precisamos adorar para poder viver. Então, tudo isso que eu disse reflete em você, pai, em você, mãe, em você, filho, em você, jovem. Você, jovem, queira estar no caminho. Pai, mãe, sente com ele. Ensine. Porque é o mais importante. Porque tem pessoas que, filhos que crescem porque não teve alguém para sentar para poder ensinar. Mas ensine. Ensine o seu filho que ele lá na frente não se desviará. Ele será um grande e uma grande mulher de Deus. É isso. Ensine através de exemplos, principalmente, né? De exemplos. Não só em palavras, né? Sim, claro. Mas também, ah, pregador não saiu da Bíblia. Ensine do seu jeito o que você aprendeu na vida. Ensine o que sua mãe te ensinou. Não bate em dano de estapa. É preciso, é, tem hora. Mas ensine com ele. Sente e fale assim, Não tem entendimento da Bíblia. Ensine o que sua mãe te ensinou. Porque se você é isso hoje, foi porque tua mãe te ensinou. Então, se você quer que ela, que seu filho seja alguém amanhã, igual alguém, parecido igual alguém, ou igual até você mesmo, ensine. Sente. Fale, ó, é assim, assim. Eu te dei o caminho. Eu ensinei o caminho. Agora, lá na frente, quem vai decidir se você quer é você? E outra, pais, tem autoridade sobre teus filhos. Autoridade. Seus filhos têm 12, até os seus 15 anos, leva pra igreja. Leva pra igreja. Não força. Mas fala, quer tal coisa, tem que querer estar no caminho. Sabe? Porque tem muitos hoje que estão lá fora porque só ia. mas não querer estar lá. Sabe? Só que enquanto você tiver seus filhos na sua mão, ensine e leve. Tá? Ensine e leve. Só que a partir do momento que ele falar, não quero mais, não quero, saiba que Deus vai falar, que Deus vai cobrar. E você tem que tirar a sua mão. Porque a sua parte você fez. Você ensinou. Você levou. Você ensinou o caminho. Agora ele decidiu não trilhar. Então quem vai sofrer as consequências são eles. Sabe? Então ensine. É o mais importante de se fazer nessa hora e ensinar o caminho. Olha, falando em ensinar, quanto a gente aprendeu hoje com você, com tuas palavras, quanto a gente aprende convivendo com pessoas que edificam, com seus exemplos, com tudo que você faz pra honra e glória do Senhor. Parabéns. Parabéns. Eu me sinto lisonjeada pelo nosso bate-papo. Eu tenho certeza que todo mundo que ouviu aqui se encheu da palavra do Senhor, se encheu desse amor, dessa sabedoria. Você já é um grande homem. É um grande homem. muito obrigada por você dispor do seu tempo, da sua energia, dos teus dons por estar aqui hoje. Eu espero que a gente se encontre mais e mais vezes, que a gente realize coisas lindas, grandes. juntos. 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 Viu? Conte comigo pra o que vocês precisarem. Amém. Nas orações também, se quiser, nas orações, João, eu preciso de oração, tô aqui, você tem meu zap, eu tenho o seu, conte comigo, conte com a minha família, conte com a nossa superação do mundo espiritual. Saiba que, de outro lado, você tem uma família, que quando você precisar, estará torcendo e orando por você. Muito obrigada. Sinta-se assim também. Amém. Viu? Esse foi mais um Positivamente. Semana que vem tem mais. Escreva abaixo, deixe seus comentários, fale tudo que você gostou, que você, em que momento você se sentir mais tocado e quem você quer ver nos próximos Positivamente Podcast. Um beijo. Positivamente.